As mulheres negras sempre tiveram voz, mas a sociedade nos silenciou. Mesmo assim, nós construímos caminhos e seguimos marchando. Em nome das que se foram, em seus nomes, em nome das que estão por vir. Em um caminho sem volta, a gente segue marchando. Keep walking. Aprecie com moderação. Aprecie com moderação.